A paz do Senhor, meu povo! Aqui quem está falando é o Elmer Costa. E antes de começar o vídeo, se inscreva lá no meu canal, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nasce mais um dia, nasce como o sol, vejo a primeira luz, vejo além do olhar, preciso de algum louvor, cansado de esperar, devia ter amado mais, devia ter lidado mais, como a primeira vez. Sei, tudo eu sei, preciso de você. Eu sei mais que ninguém, que ninguém, que ninguém, hoje eu sei. Eu sei mais que ninguém, 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 que Eu sei mais que ninguém, que ninguém, que ninguém, hoje eu sei, que ninguém, hoje eu sei, viver por outro alguém, é bem viver, é viver, é viver, te amar é bem viver, te amar é bem viver, é viver, é viver, é viver. Te amar é bem viver, te amar é bem viver.